Ah é, foi fácil! Trocada? E é isso aí galera, estamos chegando aqui com mais um MAKING NOIS! E nós temos grandes notícias, notícias não muito legais, mas vocês devem saber o que está acontecendo, notícias estranhas como sempre. E eu estou aqui também afogando as gatas, não, salvando as gatas. Você conhece essa música? Se você não conhece cara, para o que você está fazendo agora e procura aí, Chuck Berry. Chuck Berry, se você não conhece, morreu. Notícia triste, a gente sabe, o cara era foda. Chuck Berry era foda. Para você ter uma noção básica assim, John Lennon, o John Lennon, conhece John Lennon? Falou para ele assim, se o Rock tivesse que ser nomeado de outra forma, ele ia ser nomeado de Chuck Berry. Ídolo dos Beatles e dos Holy Stones, o cara era pica para caralho, o cara era o rei mano. O Deus do Rock. O cara marcou o gênero do Rock e morreu com 90 anos de idade lá nos Estados Unidos. Presta a lançar um álbum esse ano, ele disse que ia lançar um álbum esse ano. A gente torce para que isso aconteça, né? Vamos torcer para fazer os finais. Se tiver assinado as produções finais, vai poder lançar, porque Chuck Berry é foda, cara. Se eu fosse falar do Chuck Berry aqui, tem que ficar falando 15 horas, falando do cara. Então, luto de verdade, Chuck Berry vai em paz. Grande Chuck Berry. E vamos para a segunda notícia de hoje. Já uma notícia com outro ânimo. Notícia mais alegre de um cara que, porra, todo vídeo que eu vejo dele, ele tá alegrão, tá ligado? Ele é paquitão mesmo. E não sou eu para falar de funk. Nem tá. Solta essa porra. Uma pausa para o Tech fazer o passinho do Romano. Passinho do Romano. Ele está caindo nos braços. Sarrada no ar. Sarrada no ar. Volta então. Voltei. Segunda notícia de hoje. Nada mais, nada menos que Nego do Borel fez um funk dentro do McDonald's. Um dos funkeiros aí que mais estão nas últimas paradas em parcerias com a Anitta. Wesley Safadão. Tá agora na Malhação também, né, cara? Tá no stop. Fez esse vídeo gravado do celular mesmo, dentro do McDonald's do Rio de Janeiro. Fazendo um freestyle lá, né? Pra galera. Pô, dá mais um freestyle aí. Eu não sei. Então, galera. Como hambúrguer com batata. Eu sou funk e sinatra. Vistura de funk com sinatra. Uma bosta. Então, galera. Tirando a brincadeira. Eu acho bem interessante esse tipo de conteúdo que ele traz. Porque, pô, ele deu maior moral pros funcionários lá. Pô, ele... Todos os vídeos que nós vemos... Todo vídeo que a gente vê dele, o cara tá sempre alegre. O cara tá sempre trocando essa ideia com todo mundo ali. E, pô, e o cara é famoso. O cara, né? Tá na mídia aí. Pô, é super interessante aí. Porque tem muito cara famoso que não dá a mínima pros fãs. Não dá a mínima pra ninguém, né, velho? Então, assim, isso é muito foda. Essa moral... Pô, você que é famoso... Manter a humildade. Manter a humildade, cara. Os caras que te colocam onde você tá hoje, se liga, hein. Galera, o que tá bombando essa semana é um jovem... É, dá até dó falar essa notícia, viu, galera? É um jovem. É um jovem. É um jovem. É um jovem que faz seis meses que a criatura tá sentada na porra do estádio lá na Campada, no Allianz Parque. Seis meses? Seis meses. Não, são seis dias. São seis meses. Seis meses, né? É. Ele tá dando uma revezada com o pessoal, vai em casa e tal, mas ele tá lá faz seis meses. Pra ver o show do... É... Guns N' Roses Long Hill. Não. Mick Jagger? Não. James Brown. Morreu, morreu. Tentei, mas não deu. É. Daquele grande cantor, ídolo... Nossa, até eu tô arrepiado. Ídolo da multidão. Partiu fila. Basmem. Justin Bieber. Cara, isso é o que é pior. Semana passada, saiu uma notícia de que ele desfez. Notícia dele não vem com essa porra, velho. Ah, não. Eu tô mais depressivo pra dar essa notícia do que... Não, não tô conseguindo nem... É, não tô... Não tô conseguindo nem achar graça tão horrível com essa porra, velho. É uma poça, velho. Ele desfez de uma fã que queria tirar foto com ele, dizendo que ele tinha nojo... Babaca. Nojo da fã. Aí os babacas... Cês me desculpem, mas cês são babacas. Cês ficam uns seis meses na porra de um estádio esperando o show de um idiota desse, que da última vez que veio, pichou o muro no Brasil achando que ele era um porra louca de um deus. Ele é um merda. Cagou. Então, pelo amor de deus, gente, vê bem quem cês têm como ídolo, quem cês seguem como seu deus aí na música, porque, velho, pelo amor de deus, olha a mente de merda que esse moleque tem. Não quero mais falar. E vamos continuar... Eu vou aproveitar... Aproveite. Aproveitar que cê tá nessa linha... Justin Bieber. O lixo Bieber, na minha opinião. Isso. Mas eu vou continuar aqui o nosso amigo Donald Trump. Donald Trump! McDonald's lá, agora é o Donuts aqui. Foi o pé da ruim, mas foi boa. Veio. Vai. Pois tá foda. Pois tá foda. Pois tá foda, né? Ele tá foda. E o Donald Trump, mano, tá 100% na mídia. Porque cê viu que ele não quis dar mãozinha pra moça lá esses dias? Não. E eu quero ouvir isso é o seguinte. Estavam num belo dia, One Direction. One Direction. Justin Bieber, One Direction. Tudo é o mesmo canal lixo que tem a música boa, boa assim. Não ouça. É... Estavam em Nova York, ficaram nos hotéis, na rede de hotéis do Trump. Eles garantizaram que ele tem uma rede de hotéis. Segundo ele, ele tem uma massagem. Ele tem uma porada. E o One Direction tava lá hospedado. Aí o Donald Trump ligou. Alô. Alô, linda garota. Alô. Falou que a minha filha tem que ser recebida por eles. Fala Tigrão. Aí o Tigrão disse que eles não iam receber porque eles tinham acabado de chegar de um show e... Estavam dormindo. Estavam dormindo, que é lógico. Estavam dormindo. Aí Donald Trump sensacionalmente mandou os caras embora. E aí você tá perguntando qual é o sentido dessa notícia. Não é. Eles noticiaram isso de uma forma como se o Donald Trump tivesse sido mal. Na verdade ele foi muito bom. E salvou a vida da filha dele. Salvou a vida da filha dele de ouvir. Provavelmente ela vai pegar ódio por World Rap. Uma bosta. E vai ouvir o nosso saudoso Chuck Berry. Então é o seguinte galera. Isso aqui foi o nosso make. Nois. Se inscreve e compartilha que na semana que vem tem mais. e mais...